Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No fim de hoje vou dar uma dica que ocorre com muita frequência e as pessoas quebram a cabeça, que é um problema que ocorre com teclados. Vamos lá, o seu teclado deu falha, você foi até uma loja de informática, comprou um tecladinho novo, quando você ligou no computador o teclado fica falhando. Você aperta uma tecla, ela não funciona, daqui a pouco dispara sozinho, o teclado fica doidão e em muitos casos o computador fica até mesmo fazendo comando sozinho, a ponto até mesmo de se desligar. Bem pessoal, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão pegar a sua mão e vocês vão relar uma das mãos na carcaça do computador e a outra mão você vai tentar digitar. Se ao você fazer isso, quando você tiver com a sua mão em cima do gabinete do computador o teclado funcionar perfeitamente, isso quer dizer que a sua tomada está com uma deficiência de aterramento e a falta do aterramento na sua tomada está atrapalhando o funcionamento do seu teclado. E eu vou te passar aqui agora algumas dicas de como você pode resolver esse problema. Vamos lá, fazer um aterramento, você chamar um eletricista, muitas das vezes vai ficar um valor muito elevado para você resolver aí um problema de teclado. Então o que você pode estar tentando fazer? Você pode tentar fazer um aterramento caseiro aí, meia boca. Você vai ter que pegar um fio, ligar aqui nos parafusos do gabinete e puxar até um ponto de terra. Então você pode pesquisar no YouTube e tentar fazer algum tipo de aterramento caseiro. Eu particularmente não opto por esse tipo de caminho, já que boa parte das vezes quando eu vou na casa de um cliente o ambiente não me permite estar fazendo isso, sem contar que algo assim não fica muito profissional. Então o que eu aconselho? Primeira solução, você vai ter que trocar o seu teclado, só que você vai ter que pegar teclados de melhor qualidade, como por exemplo um da Logitech. Você pode estar comprando um teclado da Logitech e você não vai ter esse tipo de problema. Outra solução que você também tem é de colocar um bom filtro de linha aí no seu computador. O filtro de linha também é uma excelente opção, porque além de você resolver o problema do seu teclado, você também vai trazer uma proteção a mais ao seu computador. Então pessoal, computador desses aqui, desktop, a gente não usa mais estabilizadores. O ideal é comprar um bom filtro de linha. E o filtro de linha que eu recomendo, sempre uso, não tem dor de cabeça e resolve esse problema, são os filtros de linha da marca Camper. Então pode comprar que vocês não vão se arrepender. E uma terceira opção pessoal, é você estar substituindo a fonte de alimentação, colocando uma fonte de melhor qualidade, que tem uma melhor filtragem, também vai resolver esse problema. Mas eu acho que é um dos métodos mais caros, acredito que comprar um bom teclado de uma boa marca, tipo uma Logitech, vai sair bem mais barato. Ou então o filtro de linha também vai ficar dentro da mesma faixa de preço e também já vai até trazer mais proteção para o seu computador. No caso, se você gostou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso goste desse tipo de conteúdo. Fique com Deus e até mais e tchau. Fique com Deus e até mais e tchau.